Tá se aproximando da comunidade Nova Olinda, gente, é um desse rio aqui, é rio Pirataímo que a gente tá. Não é grande essa comunidade. Já secou bastante aqui porque quando encheu mesmo, essas águas foram pra água, né? Ficaram no fundo, mas ficaram ilhados, suvascados. Verão, gente, a gente vai testar um tiro aí, né? Uma coisa que vem aqui e fica com um trigo. Não vai tentar. Então, gente, vamos ao ver. E aí, gente, tá, agora a gente tá aqui, gente. Gente, você vai tente a esseffalo aí? Agora já é quase 4 horas, a hora da Merinda. Minha mãe tá preparando aqui uma milharina, né mãe? É, uma milharina. Milharina pra gente tomar algum café, ó. Acabei de estar espalhando ela na fogo. A gente merendar depois com manteiga. O cheirinho tá bom. É, merendar toda tarde isso daí. O pessoal depois do almoço tem um soninho. É, na verdade eu não acabei nem filmando o almoço, porque... Tava sem carga, né? É, tava sem carga e aí... Acabou de estar regando o celular e agora que a gente virou ali também, né? O que a gente vai estar comprando uma bateria, né? Que uma bateria, ela é melhor do que um motor de luz desse, porque não fica precisando ligar o tempo todo, né? Isso. Que um tempo a gente vai ter, se Deus quiser isso aí. Tá bem seco já, gente. Meus irmãos viram um jacaré bem grande, só que quando eles viram foi em cima, bem, muito em cima, né? E aí não deu pra eu me filmar. Não vou ficar atenta. Porque a partir de agora vai aparecer muito jacaré agora, muito jacaré grande em cima das praias, subindo aqui na terra. Entendeu? E aí, Fabi, tá muito feliz já de estar viajando no barco? Nossa, não tem nem noção da felicidade. Tanto o livro da família e das pessoas que estão agora partindo esse momento com a gente. Ah, é verdade. Tati, estamos muito felizes, gente. Olha, a merenda da tarde já tá pronta aqui, ó. Guilharina, nescau e pão. Deve que tá uma delícia esse café da manhã, esse café da tarde. Agora vai ser desce. Maravilha, vai estar bom. Já chamou o pessoal pra ir pra merendar? Tá. O pessoal tá vindo. Que bem, mãe? Tá bom, Nescau? Tá bom. Tá bom pra panelizar, pilharina, e café e o Nescau. Pra ninguém gostar de ir. A gente já tem um pouco de manteiga, né? Pra mãe, quando ela tá preparando, ela coloca. Mas, se a gente quiser, também pode acrescentar manteiga, né? Isso aí. Boa tarde, gente. Tudo bem? Agora a gente vai fazer umas imagens do barco aqui dentro do Macanô. pra vocês verem o tamanho dele, ele correndo. A gente tá dentro do lago já, da Reserva Amanã, Lago Amanã. Vai, ela tá indo. A gente vai embarcar aqui. A gente vai na canoinha aqui pequena, que eu tava mostrando pra vocês, que ela tá vindo atrás, tá bom? Pra vocês acompanharem melhor a corrida do barco, a velocidade dele. Olha só, gente, aqui, muito linda. Essa parte aqui sai praias, fica um cabizal bem grande aqui. Muito capinha aqui. A gente vai mostrar o barco agora lá, ó. Olha lá, vocês tão vendo? O nome do barco foi, como a gente falou, Alves Pedrosa. A gente vai tentar acompanhar um pouco eles indo no barco. Ó, o barco tá muito lindo. Faltando alguns acabamentos, mas ele já tá correndo mesmo, bastante. E com mais conforto e segurança, e a gente tá muito feliz, né, de estar navegando já no barco. e é um imenso prazer estar mostrando pra vocês agora com muita felicidade isso acontecendo. Esperamos por anos isso acontecer. Corre bastante o barco. É um 160, né? Seu dengo que vai no comando ali, ó. Olha lá. A gente tem que chegar lá naquele final. A gente tá ficando pra trás, gente. O barco tá correndo muito. Também, né, comparado numa canoa agora. A gente vai pegar umas imagens de trás agora. Ficar mais atrás. Uau! Meu Deus! Vamos ver se pegamos o Alves Pedrosa. Que barco lindo, gente! Que felicidade nossa! Muito, muito felizes estamos! Obrigada a Deus! Obrigada a vocês que contribuíram pra isso acontecer também. Ajudaram um pouco. A gente sempre vai estar falando isso. Com muita felicidade e orgulho. A bandeira do Brasil aqui atrás é do Amazon lá na frente, ó. Pegamos. Vamos subir agora. Aqui já é a janta que a mãe preparou aqui, ó. Tomo, ovo, calabresa, sobrou um pouco de frango com arroz do almoço. O pessoal comeria alguma coisa aqui. Vai entrar ali, falar com ele aqui rapidinho. A gente vai chegar mais tarde do que aquele horário previsto porque a gente vai ter que deixar uma almoça que vem com a gente outra comunidade. a gente vai chegar mais tarde em casa porque ela vai me deixar a menina na comunidade, né? Pera que a gente vai chegar mais ou menos vai em casa umas sete, oito horas. Mais oito horas, eu vou fazer de meio por isso. Depois direto mesmo. Você tá feliz com o barco navegando já? Certo. Certo. Dá mais super caro, né? Minha mãe fez isso aqui, gente. Já tô falando, já tô filmando. uma jantinha aqui, ó, leve. Né, mãe? Já preparou aí pro pessoal? Então, é assim, pra gente, né? Primeiro lugar, quero dar uma parte, né? Boa noite. Começou aqui com o curso. Aqui quem tá falando é a Maria Cametá Alves, é... a sua mãe da Famildas, né? Da Famildas, como todos vocês, sabe? Então, eu só quero dizer pra vocês que essa viagem, a gente não tá com essa viagem preparada pra vida. Mas, foi assim, como o que aconteceu, foi uma vez de saúde, e o que existe, agora esse dia, a gente tá, assim, mais é, passando pelo... Passou assim, pelo nosso resultado difícil, mas, graças a Deus, é a gente pra vencer. E, também, vamos voltar pra frente. Sempre, a mais ou menos, tivemos que chegar, velho, tá, é, lutando pela saúde da, da Joelma, né? É, com a Carina, que foi. Ela chegou sempre lá, e foi, vai, tá, pra lá, e já tinha resolvido essa parte aí. Quando a gente chegou, após dois dias, apareceu, né? O governo de saúde, novamente, também, de uma lágrima boa. Então, essa viagem, a gente não tava preparado pra vir, né? Assim, fazer uma viagem, pra gente preparar, trazer a nossa produção, né? É. O trabalho, a gente trabalha com a cultura, nossa cará, nossa banana, nosso farinho, não teve o trabalho pra gente fazer isso. Então, é o que eu quero dizer pra vocês, pessoal, que eu só tenho que agradecer a Deus, e também, nós conseguimos vir fazer essa viagem, né? O trabalho da menina, né? É, da Fabíola, da Fabiane, que nos ajudou, né? Que ela tinha ido um pouco lá, e foi, ajudar a gente, pra gente fazer essa viagem. E também, aqui, o professor Silvano, com a professora Grace, né? Que é o nosso professor, da nossa comunidade, né? O professor, o professor Silvano, o professor Silvano, e a nossa também, em Pozeira de Geo, que é também, com a espécie da Nela, a gente lá, e a comunidade dela, lá, é quase parte, lá, também, da reserva, a reserva Manan, que é uma comunidade, que é uma comunidade, que é uma comunidade, que é uma comunidade, tem o nome lá, no sítio Chacó, o Pozo Chacó, é lá no sítio Chacó, que ela mora. A gente vai deixar ela lá? É, a gente vai deixar ela lá, e o quarto não deve chegar, até o quarto dela, mas a gente vai chegar, mais perto, e aí pode sair, na nossa canoa, é, pra ir deixar ela lá, no quarto dela. Entende. Então, é assim, essa, é toda pequena, não é muita coisa, que eu tô aparecendo aqui, essas pessoas, que estão aqui, navegando, aqui é uma calcinha, é uma farofinha, aqui de frango, um pouco de arroz, e também, o frito aqui, e eu tô aparecendo aqui, com eles, e outros mais, também, que dá bem, mas, e até a merenda, aqui, se quiser a merenda, aqui, é merenda, é, do Nescau, então, é isso, gente, como a mãe falou, é, foi uma viagem, que a gente não esperava, não esperava, se fazer a inauguração do barco, dessa forma, né mãe, aconteceu o problema de saúde, um atrás do outro, mas assim, a gente tá muito feliz, eu tenho a agradecer a todos, que contribuíram com a vaquinha, é, que a gente deu um passo muito grande, que o barco já tá navegando, tá faltando algumas coisas, como eu falei mais cedo, mas, assim, daqui a um tempo, a gente vai conseguir, que isso aí é detalhe, o importante é que ele já tá navegando, e agora a gente tá viajando, com mais conforto e segurança, né mãe? é, 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 amém, vamos lá, vamos jantar, muito obrigada a todos, tchau, 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 chegando agora, quase nove horas aqui, na comunidade, tamo chegando nesse horário, porque a gente parou pra deixar a moça, na outra comunidade, e, até chegar, lá na casa dela, que meus irmãos estiveram aqui, numa canoa pequena, demorou, a gente ficou aguardando por fora, por isso que a gente chegou agora, mas chegamos bem, graças a Deus, isso que importa, espero que vocês tenham gostado de acompanhar a nossa viagem, a inauguração do barco pra vocês, beijam, fico todos com Deus, curtam e se inscrevam no canal, comentem, se gostarem, tá bom? Estamos muito felizes e grados, beijo.